Deixa eu já lembrar de começar a gravação, antes que eu esqueça. Eu trouxe alguns trabalhos de vocês mesmos aqui, para a gente relembrar, só para vocês poderem desenvolver esse projeto do bimestre. Alguns que eu encontrei, mas também se vocês tiverem exemplos que vocês considerem melhores, vocês me lembrem, que a gente distribui para vocês no grupo, para vocês poderem lembrar. Mas a gente vai relembrar todo o processo do projeto aqui, hoje e amanhã. Então não se preocupem, aproveitem para tirar todas as dúvidas. A gente vai refazer todo o processo do projeto. Enquanto o pessoal vai chegando, se quiserem ir tirando dúvidas, podem ir aproveitando. Os croquis serão usados e abusados? Os croquis? Oi? Alguém está falando comigo ou não? Eu, Alice. Oi, dica. Eu gostaria de perguntar se os croquis serão usados e abusados? Croquis? É. Sim, pode usar, claro. Claro, sempre, croquis sempre serão bem-vindos em toda a sua vida profissional. Professor, você tem que ver meu caderno, como é que ele está. Ah, que bom. Pode mostrar. Vou tirar umas fotinhas e te mandar. Aproveita e pode me mostrar, pode me mandar até, se você pudesse, pode mandar todos os seus croquis, que eu vou usar, se você puder me mandar essa semana mesmo, eu vou usar para a nova turma. Para eu poder mostrar para a nova turma. Se você puder tirar foto do seu caderno de longe, de perto, dos croquis, eu gostaria de mostrar para a turma nova, que a gente vai ter que mostrar. Nossa, mas a professora vai mostrar os meus croquis? Estou me sentindo muito honrada. Ótimo, eu vou mostrar muitos trabalhos de vocês todos para a turma nova. Ai, que legal. Ainda bem que agora eu tenho o que mostrar, né? Eu vou tirar as fotinhas perfeitas e tal para realizar o desenho. Ajuda bastante. Porque vai começar por aí, né? Por caderno de croquis. Vamos lá ver quem que já chegou. Boa noite. Boa noite, tudo bem, Milena? Eu queria, pelo menos, que o aluno novo chegasse para a gente entrar no assunto do análise de referências. Eu já vou compartilhar aqui a tela, que é um desenho. Vocês já estão vendo a tela? Já sim, professora. Sim, nossa. Saudades. Pois é. Mas ainda não está aí o Lucas, né? Sim. Depois a Mayara já entregou a dela e eu pedi para ela não arrumar, justamente para a gente consertar junto e poder, consertar não, a gente ajustar e completar. Não tem nada que consertar, a gente vai ajustar. Então, vamos lembrando aqui, esse aqui que era a análise da obra da Ville Savoie, e para a gente lembrar o que a gente fez. Aqui na Ville Savoie foi um pouquinho diferente, porque eu tinha pedido para vocês fazerem aqueles cinco pontos, né? Do Le Corbusier, mas não deixa de ser a análise da obra, que a gente está pedindo uma espécie de análise de obra, que vocês fizeram bem direitinho, né? Todos vocês fizeram muito bem feito. Mas esse aqui eu achei porque o da Jennifer estava no meu e-mail, então eu consegui achar. As outras eu não consegui achar, eu não sei onde que eu guardei. Então, aqui ela fez uma introdução sobre ele, sobre o autor, o Croquis, uma introdução sobre o autor, uma das figuras mais importantes do século XX, sobre o arquiteto. Aí, os clientes de Le Corbusier acreditavam nas ideias dele, queriam uma casa aqui sobre a casa, né? Sobre a encomenda, né? Sobre os proprietários, né? O que é que eles queriam, né? O briefing, né? O que é que foi pedido para o Le Corbusier. O Google está se metendo na minha conversa aqui. E aí, a análise da obra propriamente dita. Então, o que eu tinha pedido? Então, antes dos cinco pontos, né? Ela analisou as linhas. Então, as marcações em vermelho demonstram uma continuidade horizontal. As marcações, isso aqui foi uma análise dela própria, né? Marcações em azul demonstram a verticalidade, a continuidade vertical. As marcações em verde, a quebra dos retângulos pelas... Graças, acho que está errado aqui, está escrito, né? Oi, professora, boa noite. Não sei se você já fez a chamada. Não, vou fazer depois. Acho que foi digitado errado só ali. Aqui, então, repetiu, né? O que ela queria dizer? As linhas verticais, as linhas horizontais. Então, o desenho, essa coisa que vocês precisam fazer nessa análise da obra que vocês vão fazer, ou já estão fazendo, dos cafés que vocês escolheram. Então, precisa, quando tem as informações, né? Mesmo nas fotos, não precisa ser nos projetos, mas mesmo nas imagens fotográficas, vocês fazerem esse tipo de marcação dos ritmos, dos rasgos, das janelas, com cor, né? Das marcações, das verticalidades, das horizontalidades, né? Aqui, no caso, eu tinha pedido os cinco pontos da arquitetura moderna. Os pilotis, a planta livre, a fachada livre, a janela em fita, o terraço, o jardim. Nesse caso aqui, eu tinha pedido isso. Mas eu pedi outras coisas lá naquela lista que eu passei para vocês, né? Para vocês analisarem ritmos, texturas, repetições e outras coisas. identificar estrutura, identificar materiais. E essa identificação não é para ser em texto, tá? É para ser assim, desse jeito, para identificar. Pode ser em texto também, tá? Esse tipo de coisa. Por isso que eu mandei o videozinho para vocês, o link lá, para ver como que aquela arquiteta lá, que dá dicas muito boas, como é que faz uma análise de obra. Então, a gente identifica assim, riscando, pintando, colorindo, dizendo como que eu identifiquei assim, dessa forma. Então, eu trouxe isso aqui para vocês relembrarem as coisas. A fachada livre, a janela em fita, o terraço lá em cima, aqui na plantinha, terraço jardim, posição solar, terreno e vegetação, os ventos, aqui o sol, o terreno em volta, análise do terreno, como é que foi implantado. Então, é dessa forma que a gente analisa. É pintando, arriscando, identificando, mostrando. Quando não tem o desenho, a gente mostra isso na fotografia. Então, do jeito que aquela arquiteta mostrou lá para vocês, naquele videozinho. Análise dos pavimentos aqui, o setor, lembra? É para mostrar os setores. É para mostrar os setores. É para colorir. Dá para fazer isso perfeitamente. Lá a gente já vai mostrar aqui no meu... Eu fiz um exemplo que eu já vou mostrar para vocês. Então, isso aqui é um lembrete. O primeiro andar... Aqui já não é setor, aqui é ambientes, mostrando os ambientes. E aqui é a setorização do jeito que a gente treinou depois. Não precisa fazer isso. Isso aqui não precisa fazer na análise da referência, tá? Mas isso aqui, sim, é desejável. Isso aqui. Tá? Esse aqui é o projeto que a Mayara... A Mayara já começou a fazer. Do dela. Estão aí? Estão vendo? A Mayara está aí? Tá, né? Então, ela já começou a fazer. Então, no dela, a planta está muito ruim, né? De a gente enxergar. Está muito fraquinha. Então, ela começou, fez comentários. Isso aqui está muito bem. Onde que está localizado? É legal ter o mapa, viu, Mayara? Se você encontrar, onde fica o mapa? Professor, eu estava procurando um carregador que o meu celular já foi 3%. Aí, eu não vi que você começou a falar do trabalho. Quem está falando? A Mayara. A Mayara. Então, você está no celular? Estou, estou no celular. Vai. Então, se você puder encontrar onde fica lá no Uruguai, achar o mapa, tá? Você pôs aqui? Aí, colocar... Ah, certo. Eu posso colocar, sim. Tem o mapa lá no site, mas... Para a gente saber que cidade que está, onde que está na cidade. É, eu coloquei só a descrição, só, mas não coloquei o mapa. É legal ser visual a coisa, tá? Então, aqui está a área, aqui o lugar ótimo e tal. Vocês podem até pôr, vocês podem pôr comentário das pessoas, se vocês acharem um fórum, um tripadvisor, sabe? A gente acha essas coisas. Dá para completar, se quiser. Aqui, tendo como base uma ideia de fábrica, tá ok. Sendo assim, a sua estrutura e material mais usado, o ferro. Então, você pode demarcar, sabe? Aquilo que a gente se fizer, que eu mostrei agora lá no Davi de Savoá. É legal você pintar, tá? A estrutura, tudo bem, porque aqui está muito fácil de enxergar, nem precisa. Então, aparece como uma única e grande bancada de café. Está aqui, está mostrando, tudo bem. Está evidente também, mas se pintar, bota aqui uma cor transparente, pode pôr. Banheiros. Está aqui os banheiros, projeto dos banheiros. Só mostrar, não sei se precisava, tá? Porque tem que ter alguma coisa, algum comentário, mas tudo bem. As atividades que se desenvolvem no local foram determinadas para o desenho do espaço. Por um lado, o processo de torrar o café e, por outro, a cafeteria de especialidades. Então, eu não sei o que significa esse amarelo aqui. Se precisava dizer o que é esse amarelo. É fluxo? O que é? A gente não sabe. Se só pôs o amarelo lá, a gente não sabe o que é. Então, se for fluxo, precisa ter uma legenda dizendo o que é fluxo. Então, o que faltou? Faltou a setorização, né? Então, é isso que a gente vai explicar agora. É. Professora, no meu trabalho, que eu estou editando ele, eu comecei a editar, aí eu coloquei a circulação, que ele mostra por onde as pessoas podem estar passando. Eu já estou falando que é para todo mundo já saber dos... Cada um saber do seu trabalho também, tá, Maia? E daí, a gente já vai definir juntos setorização para todo mundo fazer do mesmo jeito, tá? A gente já vai... Eu já vou mostrar para nós termos uma linguagem comum, tá? Todo mundo setorizado do mesmo jeito. Vamos escolher os setores de todo mundo do mesmo jeito, para todo mundo fazer igual. O teu não vai ter... O teu não tem mesmo uma cozinha, então a gente... Então, mas vamos todo mundo fazer banheiros como setor de serviço, tá? Mesmo que seja o banheiro do público. Banheiro tanto do público quanto de funcionários, vamos colocar quando tiver, né? O teu caso parece que não tem, né? Os funcionários provavelmente vão usar o banheiro do público aqui, né? É. É. Ele não tem nenhuma sala separada administrativa, seria só o balcão daí. Vai ser o caixa, né? Vai ser alguma coisa... É, vai ser o caixa. Apesar de, pelo jeito, o teu não mostra a planta de cima, né? Do mezanino. É. Eu procurei, na verdade, no Google, mas também não mostrava. A planta de cima, né? em cima, eu acho que em cima deve ser mais só mais cadeiras. Só lá hoje mesmo, né? Só lá hoje. Então, provavelmente, não tem também. Então, o teu administrativo que existe, sempre vai existir, o setor administrativo sempre existe, vai ser o caixa, né? Que você, não sei se você descobriu onde que é. É essa bancada preta no meio da planta. É essa daí. Aqui? Isso. Então, ali é o setor administrativo do teu café. É ali. Exatamente. Tá. É isso aí, o teu setor administrativo. E o teu, os teus funcionários não têm... É engraçado, é estranho, né? Porque tem que ter um lugar para os funcionários trocar de roupa. sabe? Deve ter em algum lugar. É, eu acho, na verdade, que esse banheiro que tem debaixo da escada seja mais ou menos onde os funcionários se troquem, porque é um banheiro mais escondido e tem outro banheiro do outro lado. Tem banheiro debaixo da escada? É, essa daí que tem para cadeirante, eu acho que é debaixo da escada. Esse aqui? Isso. Olha lá, que tem o amezanino, aí tem a... Ah, é. Bom, eles usam o banheiro do público, por certo, para trocar de roupa. Mas vocês estão vendo que não é um café muito bem projetado nesse sentido, né? Está faltando coisas nele. Ou tem no mezanino alguma coisa que a gente não está sabendo, né? Porque não está dando para ver. possa ser que tenha alguma coisa lá. Mas isso a gente vai conversar. Nós vamos fazer o programa do nosso café. Mas você analisa o que tem. Você está analisando, né? E você pode fazer comentários daí. Isso é interessante. Eu não pus lá, mas você pode fazer. Você analisa o que tem. Ah, tem um bicicletário aqui. Ah, não é um bicicletário. É um bicicletário, sim, né? Não é enfeite, não. É um bicicletário mesmo. Tem até um capacete lá e tudo. Então, é um café bem cruzão. Tanto que o nome é nômade mesmo, né? Não tem muita estrutura. É, eles fizeram uma coisa mais industrial, na verdade. É, bem cru, bem cru mesmo. É. Tem muita coisa. Eu não sei o que está escrito aqui, porque você tem... Não sei se vocês... Deixa eu mostrar para vocês. Bom, quando eu for... Dá para você melhorar essa imagem no PowerPoint. Melhorar a qualidade da imagem um pouco. Depois eu mostro. Não sei se você sabe fazer. Mas eu já mostro no meu quando eu for colocar o PowerPoint aqui. Então, tá. Então, a gente só... A gente já vai chegar a um lugar comum aqui. Aí, no meu, então, ele só falta a parte administrativa. O setor, a gente já vai fazer junto. Daí, você só põe uma legenda. Daí, também legenda. Mas vai ter que precisar mais um slide. Um slide para fluxo, um slide para setor, tá? Mas, pô, com a mesma planta aqui. Só a coloração diferente daí. E aí, o mapinha, né? Eu vou... Sim. Eu vou compartilhar agora aqui o nosso... Nosso PowerPoint aqui. Estamos vendo? Sim. Projetos aqui? Então, tá. Vamos só fazer uma introduçãozinha e daí a gente já chega lá na setorização que a gente vai fazer juntos. Isso aí, tá? O Lucas está aí, Lucas? Eu estou sim. Lucas, não se acanhe, tá? Tudo que você tiver dúvida, você me para, você me pergunta. Ah, não, tranquilo. Então, tá bom. E se você precisar desses arquivos que eu mostrei aqui, eu te mando lá daí. Fechou, então. Obrigado. Então, tá aqui. Então, a gente vai mostrar algumas coisinhas, só algumas ideias iniciais. Eu estou mostrando algumas coisas de restaurante porque é mais amplo e mais completo, tá? Apesar de que a gente vai fazer só um café, tá? Tá? Então, aqui, projeto de cafés, restaurantes e tal, eles têm sempre uma organização lógica de espaços e funções. Então, quando a gente vai projetar um restaurante, a gente tem que sempre, em primeiro lugar, definir o alvo, né? De referência para quem que a gente está projetando isso, para que público, né? Qual é o nosso público-alvo? Então, quando vocês forem... A gente vai falar depois da nossa análise de referência, tá? Não se preocupem. Mas aqui, vamos dar uma geral para o projeto que cada um de vocês vai fazer, tá? Então, cada um de vocês, quando forem projetar o seu café, vocês vão definir o público de vocês, o público-alvo. Cada um vai imaginar um público específico, o alvo, para o seu próprio café, tá? Um vai querer fazer para um público alternativo, o outro vai querer fazer um café para um público vegano, o outro vai querer fazer um café para um público intelectual, né? Cada um vai ter o seu público-alvo específico que a gente vai falar disso também, tá? Uma persona, que a gente vai falar de persona também. Então, vai ter um alvo de referência, ou seja, o tipo de cozinha, se for um restaurante, mas o tipo de cozinha também é para um café, que se deseja apresentar para esse público-alvo, pois dessa escolha vai depender o projeto, o mobiliário, do próprio restaurante ou café, né? Então, os principais ambientes e acessórios, né? Tem uma entrada, uma sala de jantar, ou no nosso caso, um lounge, né? Uma cozinha, instalações sanitárias e outros ambientes e outros ambientes de serviço. Então, áreas acessórias externas, guarda-volume, se for o caso, né? No caso de um restaurante grande, sala de espera, bar, sala de jantar, ou lounge, né? A cozinha, os banheiros para os clientes, os banheiros e vestiários para o pessoal de serviço. Então, se for um lounge externo, né? Um aqui, um guarda-volume, isso aqui para restaurante grande, né? A sala de espera, se tivesse, se for um restaurante grande, com bar, geralmente, né? Quando tem muita gente, aqueles que fazem sucesso, tem aquele monte de gente esperando e fica mal-humorado, principalmente quando estão com fome, né? É legal ter esse lugar que pode pedir um petisco, pode ficar esperando e não ficar rabugento, né? Pode pedir lá uma bebida, daí fica à vontade, esperando uma hora, às vezes, uma hora e meia e não fica azedo porque está beliscando alguma coisa, está gastando, né? E não vai ficar irritado porque está de estômago vazio. Então, tem essa área aí, com o bar, o salão de jantar, a cozinha e banheiros, e banheiros e vestiário de pessoal, que nem sempre é tão pequeno assim, né? Lembram que tem que ter um chuveiro, tem que ter os armários e tal. Opa, as áreas acessórias, aqui é enorme, as áreas acessórias externas. Aqui, imagens, né? De entrada. Então, a entrada desempenha inúmeras funções, né? Primeiro ambiente que o cliente acessa e, portanto, é fundamental. Ô, Tia, desculpa interromper. Eu estou no celular, não estou conseguindo visualizar. A senhora está gravando essa aula? Estou. Ah, beleza. Obrigada. Então, essa área de desempenho é o primeiro. Seria legal você ver, porque a gente vai falar da setorização aqui, discutir. Não, não, prof. Eu estou vendo, só que a imagem está pequenininha para mim. desculpa, é que meu marido está fazendo um outro curso, daí a gente está dividindo ali o computador. Então, esse impacto é positivo, esse acesso, né? Lembra que a primeira imagem, né? É a mais importante. Aquilo que se vê por primeiro. Então, a entrada também desempenha a função de filtro entre o interior e o exterior, exterior e o interior. Então, a entrada acolhe, sala de espera, bar, caixa, registradora, pode estar tudo lá também na entrada. No caso de um café, que são coisas menores, então, essa entrada pode ser tudo, pode estar tudo ali. Então, dela ainda é possível acessar, guarda-volume, banheiros. Os banheiros aqui podem estar tanto no começo como podem estar no fim. Tudo depende do estilo do projeto. O salão, sala de jantar ou lounge, que a gente vai chamar de lounge. Então, tem medidas mínimas recomendadas, independente dos regulamentos de higiene para locais públicos. E agora, agora é muito discutível essa história. A gente vai meio que esquecer pandemia, tá, gente, para esse projeto. Bom, depende de cada um também, mas a gente não vai exigir que se pense em pandemia para esse projeto. Então, tem uma altura mínima, 2,70, mas é sempre muito legal que os pés direitos sejam bem maiores que isso, tá? Olha, pés direitos grandes são sempre mais legais, tá? Ventilação natural direta igual a um décimo da superfície. Então, isso aqui vai ficar para vocês, essas não vão falar disso agora, tá? Ventilação natural direta insuficiente pode ser integrada ou substituída por sistema de ar-condicionado, né? Ventilação natural direta igual a um décimo da superfície, mas também pode ser integrada ou substituída por iluminação artificial. Então, aqui tem umas medidas de mesas e cadeiras mínimas, né? 80 por 80 ou 90 por 90, cadeiras também estão aqui, espaço entre mesas, tá aqui, entre mesas com as cadeiras afastadas, tá, gente? Tendo em conta que essas medidas é prevista uma superfície de cerca de 1,20m por assento. Então, aqui tem um esqueminha de cozinha que eu já deixei aqui, ó, vocês podem procurar outros para um restaurante, tá? Nós vamos ter um café, nada impede que vocês forneçam comida no seu café, por isso que eu já deixei aqui um esqueminha de cozinha para vocês. Então, falta um R aqui, gente. Recebimento de produtos, aqui uma sequência, recebe o produto, prepara, preparação e pré-cozimento, cozimento, possível embalagem, se for o caso, e distribuição. Então, tem aqui cortezinho e tudo dessa cozinha. Aqui banheiro, e tem muitas outras. Aqui imagens dela. Ela já entra uma questão aí de delivery também, por causa da pandemia, né? Por isso que a senhora falou possível em embalagem? Não, se alguém quiser, mas nós não vamos falar de pandemia para esse projeto. Vai ser um projeto de vida normal, onde nós quisermos voltar, se Deus quiser, vamos voltar a uma vida normal. Mas se alguém quiser fazer um projeto pensando nisso, pode fazer. Mas nós não vamos ficar pensando em pandemia para esse projeto. Tá? Cozinha, conservação dos alimentos na cozinha, requer equipamentos específicos. Estão vendo que aqui está tudo em aço, tudo em aço inox, tá? Hoje em dia, a Secretaria de Saúde prefere que não sejam azulejos nas paredes, prefere, por exemplo, uma pintura que não tenha rejuntes nas paredes, é preferível. O piso também é preferível assim, preferível assim, sem rejuntes, né? São coisas preferíveis, que isso é mais higiênico, né? Aqui, ó, câmara fria para produtos, cozidos, pratos prontos, semi-acabados, câmara fria para carnes, pode ser tudo numa mesma câmara fria, né? Outra câmara para produtos não, não, produtos que não são, ai, que não são, que não, ai, perdão, que não, ai, qual é a palavra, gente? Que não estragam. Perecíveis? Isso, não perecíveis, obrigada. Uma câmara fria para perecíveis, uma câmara para não perecíveis, e os freezers, né? Uma câmara para, é, área de limpeza, nenhum processamento de alimentos é permitido na área destinada à lavagem de utensílios, tá? A superfície mínima deve ser 5 metros quadrados em casos especiais, pode estar, isso para cozinhas grandes e tal, em café, as coisas são bem diferentes, tá? Não precisa ser, vocês mesmos estão vendo nas análises de referência de vocês, as coisas são menores, porque nem sempre se cozinha no café, às vezes você tem, só faz uns cafés, e compram as coisas prontas de outros para servir os doces, os salgados ou os pães, e às vezes vocês podem querer fazer os pães do seu café, então, tudo depende do que cada um vai escolher para o seu próprio café. Banheiros, duas áreas, né? Para clientes, outra área para o pessoal de serviço, que são os vestiários, tá? Os banheiros para clientes são separados por gênero, agora todo mundo sabe que tem que fazer o banheiro para pessoas com deficiência, e pode ser só os banheiros para pessoas para deficiência, que é mais econômico, né? Um café, nós vamos fazer um masculino, um feminino para pessoas com deficiência, podemos fazer só isso. E para os vestiários, nós vamos fazer, sim, todo mundo vai fazer. os espaços externos podem estar na área de entrada do restaurante, nas laterais, nos fundos, depende das condições do terreno e da proposta de cada um. Podem ser equipados com cadeiras, mesas cobertas, com guarda-sóis, marquises, projetadas como área para fumantes e área de relaxamento. O nosso terreno vai permitir áreas externas, já que nós vamos poder construir só 200 metros quadrados, no máximo, tá? estacionamento e valet depende das possibilidades do terreno. Se não há estacionamento, deve haver organização e espaço na entrada para acesso e recepção de clientes, né? A gente tem que permitir que se o carro chegue e saia, né? Que possa desembarcar o cliente. Se for um terreno que permita isso. Se for um café com frente para a calçada, não é o caso, né? Como está aqui, ó. Então, tem uma entradinha ali, o carro chega, as pessoas desembarcam e acessam. Profita, uma marquise lá. Oi. A senhora vai determinar um terreno para a gente fazer esse café ou a escolha livre? Não, claro que todo mundo no mesmo terreno. Ah, tá, beleza. Com uma curva de nível. Uhum. Para treinar a curva de nível, né? Ah, tá bom. Então, vamos lá ao processo de projeto, né? Temos que passar pelo processo. Então, aqui está a análise de referência, que é a primeira fase do nosso processo de projeto, que é o que vocês já estão em caminho, né? Então, escolher a referência, já escolheram, analisar segundo essas características. Então, relação com o entorno, que é ver onde está o terreno, ver a vizinhança, que é isso que a gente mostrou aqui já no da Mayara, a implantação no terreno. Quando dá, quem que me mostrou lá o da Índia foi a a Sandriele, né? Sandriele. Não, não é da Índia, professora, é lá na África. Na África, isso. Gana, né, Sandriele? Aí não deu para a gente enxergar o café, mas deu para ela ver como era a vizinhança, que não tinha, é uma rua de terra, né, Sandriele? Mas deu para ela perceber como é, super pobre, né, Sandriele? Então, é legal para entender a vizinhança, o café implantado numa região extremamente simples e pobre. É muito legal para entender aonde que ele está localizado. então, foi bom que ela foi lá, fuçou pelo Google aonde que está aquele café. É muito interessante saber isso. Então, ela foi lá, não deu para chegar em frente ao café com o Google porque a estradinha não ia até lá, mas deu para entender a economia da região. Muito bom, muito interessante. Alguma coisa deu para enxergar, né? Então, isso é importante. A setorização, isso que a gente acabou de ver lá, vamos ver mais um pouquinho agora, fluxos que isso a gente mostrou ali no da Mayara. Então, como é que eu entro para daqui eu vou para lá, né? Como é que eu chego no banheiro? Como é que eu chego na cozinha? Como é que eu chego, como é que eu entro da rua para cá, o acesso, sempre tem que demarcar a entrada, daqui eu vou para lá, se eu subo a escada, esses fluxos, forma, daí vocês veem aquele videozinho lá da arquiteta, que eu mandei o link, algumas maneiras de ver isso aí, ritmos, hierarquia das formas, relação entre aberturas, paredes, fachadas, vidro, o imobiliário, a solução estrutural, ali a Mayara mostrou, materiais e texturas, se eles encheram de vidro, madeiras, como é que o arquiteto trabalhou essas coisas, o imobiliário, como é que ele trabalhou o imobiliário, se foi frio, quente, se foi o uso do imobiliário, como é que ele fez essas escolhas, e a comunicação visual, a marca, como é que é, mostra, identifica essas coisas, nas fotos, mostra isso aí tudo, tá? Isso é importante para vocês depois escolherem no próprio projeto de vocês. Então, vamos lá, vamos decidir, vamos decidir isso juntos, vocês podem dar o palpite, se vocês tiverem ideia melhor do que eu tive, podem sugerir, como é que a gente vai setorizar na análise de referência de vocês e na nossa própria pro projeto que vocês vão fazer. Eu não tive ideia melhor, mas se vocês tiverem a gente troca, tá? Então, eu peguei um café aqui, uma planta qualquer que eu achei, para poder setorizar, tá? Então, eu peguei aqui o verde, uma área administrativa, em azul, eu juntei tudo, tanto os sanitários públicos, como os vestiários dos funcionários, como uma cozinha, esse aqui tinha uma cozinha fechada, e chamei tudo, já vou mudar, já vou mudar a página aqui, juntei tudo isso aqui em uma mesma área, eu vou chamar de serviço. Essa área do bar, que foi mais difícil para eu arrumar um nome, se vocês tiverem um nome melhor, eu aceito, eu vou chamar de atendimento, porque ela não é igual à área da cozinha lá, porque eu não faço os serviços que eu estou fazendo lá na cozinha, e eu tenho uma relação direta com o público aqui, então é uma área intermediária, e não é o lounge aqui com as mesas e tal, então eu coloquei ela nessa cor aqui, laranja, e o lounge, tanto o interno quanto o externo, eu estou colocando numa cor só, num setor só, que eu estou chamando de lounge. E se alguns de vocês tiverem a intenção de no seu café colocar uma área comercial de vender coisas, seja, o que for, gadgets, roupa, bicicleta, canecas, tralhas, o que seja, vamos chamar de comercial, tá, porque vocês podem inventar um tipo de café diferente, vocês são super criativos, como sempre foram, então vocês podem criar um café diferente, então eu estou colocando aqui esses nomes, administrativo, todo mundo, a gente vai, todo mundo usar os mesmos nomes desses setores, de setores, vocês tiverem um nome melhor, eu aceito. Administrativo, serviços, atendimento para o bar, o balcão, que às vezes pode vender pão também, sei lá o que, docinhos nesse bar, além de café. Lounge e comercial. vocês aceitam ou vocês querem mudar alguma coisa? Eu gostei assim, assim está ótimo. É? Para todo mundo fazer igual, para não dar confusão, tá? E eu sei que todo mundo se atrapalha com os banheiros, os banheiros entram no serviço, estão vendo que está tudo aqui? Ah, isso é uma coisa para o Lucas, setor, a gente não pode explodir ele, sabe? A gente não pode pegar um pedaço do azul e colocar lá, tá? Do outro lado. Setor tem que ficar tudo conectado, está vendo que o azul está tudo grudado aqui, ó? Eu não posso pegar um pedaço do administrativo, eu não posso estripar o meu setor. não posso pegar um pedaço do laranja e botar do outro lado. Isso é uma regra, é uma lei de setorização. Você está conseguindo fazer entender? É sim, tranquilo. Não posso pegar o lounge aqui, um pedaço da cor rosa esquisito aqui, e colocar lá em cima, por exemplo, um pedaço do rosa lá e um pedaço do rosa aqui. setor tem que ficar todo conectado aqui. Eu não posso, depois vou dar mais exemplos, a não ser que ele esteja num outro pavimento, tá? Mas eles têm que se ligar. Os setores têm que ser, eles podem ser uma forma de ameba, pode ser, mas ele tem que ser emendado, um setor. Por isso que eles estão grudadinhos aqui. Então, fotografar, depois eu vou mandar isso aqui, que vai estar enorme esse PowerPoint aqui. Mas vai ter o vídeo, né? Não precisa fotografar. Então, tá. Então, vamos em frente. Então, esse aqui serve para análise de referência de vocês e serve para setorização que vocês vão fazer no próprio projeto de vocês depois. Viu, Lucas? a gente, no nosso projeto, a gente faz esse processo de projeto também. Então, no projeto que vocês vão fazer tem todo esse caminho. Vocês fazem, a gente faz análise de referência e faz setorização. No projeto que vocês vão fazer vai ter setorização também, tá? Mas numa outra ordem. Só um pouquinho que eu vou pegar uma água, tá? Porque eu já falei demais. Só um pouquinho. tchau, tchau. E aí, tchau. então agora nós vamos fazer juntos então agora vocês começam a falar em vez de vocês agora eu vou passar o powerpoint pra cá estão vendo aqui? sim, pronto tá, problema de necessidades deixa eu copiar uma então nós vamos fazer juntos o que nós queremos pro nosso café, do nosso projeto vamos começar crianças vamos lá eu acho que eu vou colocar no meu parclete gostei do último não, mas o parclete não fica dentro do café fica fora não, sim, eu vou colocar fora deixa eu... é porque eu não consigo pôr um texto aqui meu Deus, caixa de texto agora deu vamos lá vou pegar um texto menor aqui vamos lá vamos começar pelo quê? cloud cloud né mesas cloud quantos depois a gente vai ver pelo tamanho mas vamos pôr um mínimo, né mínimo de professora oi eu não vi se a professora falou sobre o maquete de estudo vai precisar fazer? vai mostrei no fim da aula ah, eu não vi, perdão aqui, ó ah, tá e só pra me programar, né e não tem data ainda, né não só essa aqui é pro dia 8 agora, né é tá vamos lá mínimo mínimo de 8 mesas e mais? professora, são 8 mesas completas ou são 8 lugares? mesas, mesas completas ah, tá, então eu não posso fazer uma bancada com 8 cadeiras pode ah mínimo tá o resto pode ter bancada pode ter tudo que quiser na janela pode ter área externa tem que ter também ah, então tá bom por um loud interno vamos pôr aqui loud interno tem que ter um externo também, professor? eu sei agora vocês que resolvem acho que não acho que amarra o projeto né tem uma imagem do terreno que vai ser feito? ou ainda não? ainda não vou dar depois senão vocês já vão começar a projetar aí é mesmo exatamente na conversa todo mundo projetar tem que ser na hora certa vamos lá bar, o balcão, né balcão vou pôr barra bar porque não é balcão de entendimento vou pôr aqui que é mais fácil balcão de café né café cozinha cozinha não vou pôr obrigatório acho que vou pôr obrigatório pra vocês treinarem fazer cozinha pode ser pequena, né cozinha cozinha banheira também, né cozinha um porcozinha para pães, gente não, vou deixar livre resolver banheiros vestiários, né vestiário feminino e masculino um chuveiro acho que não é chuveiro, não acho que vamos pôr sim um chuveiro também pra treinar alguém falou ali administrativo pro no chat deveram administrativo sim uma uma administrativo com um uma escrivaninha, né realmente tá suficiente e o e o caixa pro um almoxerifado talvez caixa precisa ter isso é óbvio, né almoxerifado faz parte lá vocês que vão ver o projeto de cozinha de vocês, né uma área de serviço pra guardar material de limpeza o DML precisa ter depósito de material de limpeza oi profe oi eu vim aqui ver com a Bárbara eu queria fazer uma pergunta assim, claro que a senhora só vai dar o terreno depois, mas a senhora vai deixar livre o número de pavimentos como é que vai funcionar? o o terreno só vai permitir dois pavimentos ah, beleza obrigada e vocês aí a professora a gente vai fazer em conjunto com a professora Alessandra e vocês não vão vão ter que fazer de concreto a estrutura vocês até podem usar metálica alguma coisa mas tem que usar concreto tem mais uma professora nova? Alessandra ou é só Andressa? ai, perdão Andressa ah, tá ai, perdão será que ela não teve aula com ela hoje? não, já levei um susto aqui fui eu mesma que incluí ela no grupo desculpa o que mais? ai nós vamos ter que ver a metragem não vamos colocar mas vamos colocar metragens mínimas, né? quanto que dizia que por pra gente pra gente poder fazer a setorização mesas e cadeiras cadê? tá lá vamos pegar aqui no CAD já só um pouquinho nem precisa CAD, né? vamos pegar aqui no lápis 80 80 mas mesmo café até pode ter menos de 80 né? aí ela precisa de 60 80 80 80 80 18 24 2,40 por 2,40 80 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 Dá R$5,76 por mesa, vezes oito, mais circulação. Eu preciso mais ou menos de 60 metros quadrados para as mesas. O mínimo, né? O balcão de atendimento, uns 30 metros quadrados. Uma cozinha pequena, no mínimo, né? Uns 40 metros quadrados. O quadrado feminino e masculino. Quanto que vocês tinham calculado o vestiário no outro? Um, uns 20 metros quadrados. Um, dois, três. Um, cinco. O que mais? Alguém vai somando aí para nós? O professor. Oi. É 200 metros o limite? Oi, está bem, muito baixo. É 200 metros o máximo que pode ser? Será que não é bom de uma mesa a cozinha, né? 190, 130, 150. Faltam os banheiros, né? Os PCDs. Dois PCDs. Quanto que dava PCDs? Aí, nesse caso dos PCDs, tem que ser um para cada, né, Pro? É. Dá dois, dois é mais ou menos. Mais área de circulação. Então, uns 10 metros, né? Vou botar aqui. Professora, perdão. Meu celular acabou a bateria até ligada e demorou um monte. O que a senhora está fazendo? A programa de necessidades. Ah, tá. Esse é do trabalho que a gente vai ter que fazer? Vai ter que fazer, aham. Vamos deixar assim, né? Depois a gente vai ajustando. 60, quanto deu aqui? 70, 130, 150, 160. 175, é isso? Mais circulação, né? Vai dar uns 200 metros, mais ou menos. Prof, mas Denise, se a gente quiser, o mínimo é 100, é isso? É. Só que a gente está fazendo uma, só uma ideia, né? Do que pode ser. Para a gente, para vocês poderem fazer a setorização. Mais circulação, né? Circulação. Ficam os 25 que faltam aqui, vai dar os 200 que a gente precisa. E aí Tá certo essa conta? Mais ou menos. Depois, isso aqui não é que pode fazer menos. Menos mesa, bancada, balcão, aquelas bancadas em frente e janela. Cozinha menor, balcão menor, coisas desse tipo, assim. Depende do projeto de cada um. Depois tem mezanino. A gente vai poder fazer mezanino, vai poder fazer o segundo pavimento. É só para a gente ter uma ideia. Professora, tem que fazer a análise das formas, né? Que você falou, do ritmo, se tiver. Isso aqui é para o nosso projeto, projeto que vocês vão fazer. A gente já saiu do, da referência. Não estamos mais falando da análise de referência, tá? Análise de referência, a gente já acabou o assunto. Agora, nós estamos fazendo o programa de necessidades do nosso projeto, que vocês vão fazer. Tá, professora, mas só para entender, então, a análise lá dos ritmos. A gente tem que fazer só se tiver. Se tiver, o que não tiver, não faz. É tudo o que tiver. Então, é mais ou menos isso, tá? Só para a gente, na setorização, para a gente ter uma ideia de tamanhos, então, o lounge vai ser bem maior, né? O atendimento, uma proporção entre o lounge e o atendimento. E a parte de serviços vai ter, aqui, 40 mais 20. Eu vou pegar... Cozinha. Então, a área de serviço, 40 mais 20. Dá 60. Aqui, o serviço vai estar maior do que o... O lounge dá 60, mais 25 da circulação, vai dar 85, né? Então, vai estar o lounge com a circulação fica... Fica sendo a mesma área, né? Fica 85. Vai estar quase igual ao tamanho da área de serviço. Administrativo pequenininho. E o balcão menorzinho também. Balcão não há... Atendimento. E comercial não tem, só se alguém quiser fazer, tá? Se alguém bolar, quiser fazer um café com área comercial, daí faz. Essas áreas que a gente tem... Oi? A área comercial do café é como se fosse, tipo, um Starbucks, assim, que é um negócio que o pessoal gosta de... Que vende coisas, né? Isso. Aí é uma área comercial. Que tem lá na parede, aquela... Digamos assim, Nova York, daí tem os adesivos de geladeira. E eu... Um das referências que eu peguei, que acho que era no Japão, tinha loja, tinha roupa mesmo, sabe? Junto com... É, o hard rock, acho que é isso que fala. Tem também roupa, canela. É, eu não peguei que era para não confundir, mas se alguém quiser fazer alguma coisa, pode fazer. O Matheus, que gosta de criar marcas, de repente ele bola alguma coisa lá que... Eu já pensei aqui, professor. Já, viu? Então já... Vende lá também, no café. Então, aquele pedaço é um pedaço de uma área comercial. Pode ter... Vende em machines também, né? É, então, eu estava pensando aqui agora, porque recentemente fiz um amigo meu, que ele tem uma loja de camisetas, né? Uma marca de roupa. E daí a gente estava conversando. Tipo, que eu entrei, assim, meio que... Bem dentro do negócio dele, a gente estava conversando com um café, desses, assim, que o pessoal está indo bastante, né? Em Curitiba, aqui está... Tipo, Jazz Café, esse tipo de coisa. Para colocar, tipo, uma... No balcão mesmo, um negocinho com uns cabideiros, sabe? Com algumas peças de camiseta e os bonés, sabe? Tipo, para o pessoal ver. E deu, tipo, muito certo, assim, a propósito, a ideia. E, por exemplo, eu tenho um amigo que ele fabrica as vending machines. E ele próprio, ele colocou... Ele vende vending machines para outras pessoas venderem o que bem entender. Mas ele próprio resolveu, que ele achou que foi muito bom, que deu muito certo, ele colocou vending machines nos estádios de futebol para vender as camisetas de vários times. No Atlético, lá no Grêmio, no Internacional, sei lá. Então, por exemplo, você podia botar aqui no lounge externo, num ser externo, por exemplo, e colocar as vending machines e vender camisetas de futebol. ser um café com temática de esporte, né? E daí você põe as vendem machines para vender as camisetas, né? Professor, eu não estou enganado. É que na Arena colocaram, recentemente, é tipo uma daquelas máquinas de refrigerante, só que vem uma camiseta enrolada dentro do círculo. Daí eles vendem assim, você dá para personalizar tudo. Isso, escolher o modelo e tal, aí você faz o pagamento e ela vem num tubinho bem legal. Tipo uma lata de cerveja, assim, é. É dele, é dele. E ele ganha uma fortuna com essas camisetas, porque é uma fortuna com as camisetas. Não, e é bem prático também. Então, se for um café, assim, com essa temática, um café esporte. E aí você põe as vendem machines, então fica sendo uma área comercial. Então é bem legal. Eu já dei uma ideia de café. É, professor, o que está acontecendo bastante, eu vejo principalmente em barbearia, está vindo muita coisa de moda para dentro da barbearia, sabe? Tipo boné, camiseta. Então, tipo, ao mesmo tempo que o cara está ali cortando o cabelo ou, né, tomando um café, ele já acaba dando uma olhada em algo que chamou a atenção dele e por impulso ele acaba levando. Então, funciona bastante para esses mini negócios. E no café não quer dizer que não posso ter cerveja também, né? Pode ter aqueles negócios de cerveja lá. Também tem. Aqui no Luca Café, que era a minha... Agora não tem, mas antes tinha a cerveja com gosto de café, sabe? Que era deles, o lançamento deles, que é aqui do lado da minha casa. Eu caí aqui, não mudou, professor. Ah, o Luca Café, que é aqui perto da minha casa, eles lançaram um café, uma cerveja com tons de café, que era a marca deles também. Então, tinha a cerveja também. Tipo chope, com sabor café. Aham, eu tinha visto uma barbearia que tinha fechado uma parceria com uma marca de roupa. E daí os uniformes, quem fez foi essa marca. E ao mesmo tempo que os uniformes dos funcionários eram as próprias peças de roupa, né? Boné e camiseta, tinha para vender também. Então, tipo, o cara já conseguia vender só de vista, assim. Faturam mais. Então, é isso. Então, aqui o nosso... Essas áreas, então, são só sugestão, assim, né? Para a gente começar, a partir de alguma coisa. Só para a gente ter uma ideia do tamanho das coisas. Mas elas não são rígidas, tá, gente? É só para a gente ter uma noção do tamanho das coisas. Para vocês poderem fazer a setorização. Que é a próxima fase para a gente poder fazer o organograma e o fluxograma que a gente vai fazer amanhã, tá? Então, daí amanhã vamos fazer na sala mesmo, tá, gente? Vocês... A gente se reúne amanhã mesmo, separa de dois em dois e vamos fazer organograma e fluxograma. Aí até eu peguei para vocês lembrarem, peguei o do Luan, que eu achei que estava bem bonito, para a gente lembrar, para o Lucas poder ver também, Lucas. Então, a gente depois... A partir do... A partir do nosso programa, se você puder já anotar aqui, o nosso programa é esse, que a gente acabou de fazer, que acabei eu fazendo meio que sozinha aqui, a gente parte para amanhã, nós vamos fazer em aula esse organograma e fluxograma, a gente vai fazer em aula. E o organograma é isso aqui, tá? Aqui já tem o organograma e o fluxograma. Então, o organograma, a gente sempre faz retângulos do mesmo tamanho, todos do mesmo tamanho. Esse aqui foi um organograma que eles fizeram no primeiro semestre, eles mesmos, esse aqui é do Luan, e foi de uma casa, que a gente deu, da casa da Ville Savoy mesmo. E é assim que a gente separa, os setores são aquelas cores lá. Então, aqui são os setores do café, cada setor tem a sua cor. Nunca a gente tem, Lucas, mais do que cinco setores. O máximo que pode existir é seis setores, se for um hospital, por exemplo, ou um aeroporto, por exemplo. Mas em programas mais normais, nunca passa de cinco setores. Então, aqui era uma casa, são quatro cores, uma, duas, três, quatro. São quatro setores. Então, o setor íntimo, que são os quartos, o setor social, sala e tal, setor de serviço, cozinha e tal. E aqui foi feita o setor de circulação, que eu costumo não chamar de setor, mas aqui foi separado como setor. Ele fez a circulação. Não é um setor. E daí, ele agrupou aqui e daí fez o fluxo. Já é um fluxograma também. Como que esses setores se... Então, isso aqui é um organograma e já é um fluxograma. Como é que eles se conectam. Então, é isso que a gente vai fazer amanhã em aula do café. Então, cada dupla vai montar o seu organograma e o seu fluxograma e depois a gente vai ver qual é o melhor. Como que ficou o melhor. E daí a gente vai escolher o melhor ou os melhores. Vamos usar um único fluxograma. Um único organograma e fluxograma para todo mundo. Tá? Vamos fazer em aula amanhã. O terrenço é lá embaixo. Estão vendo? Bem pequenininho. Não vou mostrar mais. Então, é isso. Está bom por hoje? O querem ir mais adiante. Já adivinharam qual é o terreno? Profi? Oi? O organograma e o fluxograma podem fazer em dupla? Vamos fazer em aula amanhã. Ah, tá. Tá bom? Mas aí vocês vão fazer em grupo aí online. Durante... Eu vou dar meia hora para vocês fazerem. Tá bom? Ou querem fazer já? Tá bom, Bruno. Não amanhã, né? Estão animados para fazer já? Como é que foi a aula de estruturas ou foi só uma apresentação? Ela fez uma apresentação do tema e ela apresentou os sistemas básicos. E quais são os sistemas básicos? Ah, Júlia, tem vários que ela falou plana. Ah, eu já não lembro mais. E foi agora há pouco. Vamos fazer a chamada aqui, então. Peraí. Uma de plano, volumetria e mais um outro lá. Vocês têm que me ensinar porque eu não me lembro mais. E ela explicou lá daí... Na verdade, assim, ela deu uma introdução, né? Depois que ela vai dar as aulas específicas de cada um. foi mais uma introdução para a gente entender o que é uma sapata, um pilar, as estruturas verticais, né? Aí ela reclamou, né? Que os arquitetos, às vezes, fazem pilares que não são horizontais. Às vezes, eles vêm na vertical. Não, não. Pilares não, desculpa. Vigas, né? Elas são na horizontal, mas alguns arquitetos, às vezes, colocam elas na vertical e isso atrapalha muito na hora de fazer o caldo. Mas, assim, ela é bem detalhista, ela explica muito bem. Ah, é? Uhum. Sandriele está aí? A Sandriele estava, né? Estava, né? É que está lá embaixo o nome dela, não sei se ela está aí. Rodrigo estava aí? Está todo mundo aí, né? Mônica, Milena, Mayara, está todo mundo. Então, está. Chamada feita. Vamos lá. Deixa eu ver como foi o nome da nossa aula de hoje. a processo de projeto. Processo. Luan está aí? Está. Processo de projeto. Hoje foi programa de necessidades. Foi setorização. Feito. Então, tá. Então, fica fica o organograma para amanhã e amanhã daí já vamos ver o terreno e outras coisinhas. Feito? Não tem mesmo que ver o terreno hoje, né? Não. Não. Fica o suspense para amanhã porque aí todo mundo aparece amanhã, né? Mas acho que vocês vão gostar. Tá bom? Então, tá bom. Pro, boa noite. Boa noite, então. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite. Se eu baixar aqui eu já ponho o vídeo lá. A aula de ontem já está lá no YouTube, então, se alguém quiser precisar de alguma coisa. Boa noite. 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 Obrigado. Vou tentar mandar aqui, Matheus. Beleza. Está aparecendo? Pia, ficou muito massa. Vai ter que mexer ainda com a espessura das linhas e com o tipo também de linha para parecer um pouco mais desenhado. Dessa a churra aqui eu tentei puxar um pouco, mas para perto daquela referência que vocês mandaram. Pia, mas será que vai aparecer essa micro a churra? Então, né? Pia, tá. Eu tô aqui. Pia. 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 Pia.